Eu não pedi pra nascer Curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa Isso atrasa o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto A gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Se você não leva pra casa Isso atrasa o que quer Eu sou teu homem Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor E o dentro E a gente vai se divertir E a gente vai se divertir E a gente vai se divertir Obrigado.